Bem amigos e amigas do canal Pérez Drone, tudo bem com vocês? Você que está visitando aí, seja bem-vindo também, bem-vinda também, né? É isso aí, olha só, estamos aqui atrás do palco, o palco principal aqui, onde está acontecendo a festa do peão de boiadeiro em Itapecerica da Serra. Galera, olha que estrutura, eu estava olhando aqui, entrei aqui dentro e falei, sabe de uma coisa? Eu vou registrar com o drone, registrar isso aqui do alto, que é muito bacana. Uma mega e super estrutura muito bacana. Vou estar apresentando para vocês aí, com detalhes bem bacanas, fazer órbita aqui. Sai daí não, viu? Sai daí não que vai ser bacana, viu? Olha só, estamos aqui avançando. Na realidade, eu quero ir primeiro ali na frente, no ginásio de esporte. Aquele ginásio de esporte ali, é um local muito bacana. Parece uma nave espacional, né? Isso é a realidade, né? Filmando de longe, de cima assim, fala rapaz. Olha ali, vou mostrar para vocês. Parece ou não parece? Deixem nos seus comentários aí, por gentileza. Já fiz um vídeo aqui, viu galera? Já fiz um vídeo aqui, só que até comentei do rodeio, coloquei algumas fotos, mas já foi da antiguidade. Depois de dois anos, ou mais, dois anos de alguma coisa, né? A Itapcirica da Serra sem rodeio, né? E resolveram fazer esse ano, voltando às atividades aí da cidade, né? Aqui é onde comporta aí 20 mil pessoas. Creio que até mais, 30 mil pessoas aqui em todo esse espaço que eu vou estar mostrando para vocês aí. E aí, é o ginásio de esporte. Um ginásio de esporte muito bacana, onde acontecem muitos eventos também aí dentro desse ginásio aí. Ginásio enorme, não sei ainda, aliás, nem que eu não sei, não lembro, né? A capacidade de pessoas, sei que é para mais de 5 mil, isso aí é fato. Dentro desse ginásio aí, é para mais de 5 mil pessoas. Mas enfim, enfim, vamos lá. Eu vou levantar aqui, vou fazer uma órbita aqui, tá? Vou dar uma subida nele aqui. Tem um pessoal ali embaixo. O pessoal está trabalhando, ajeitando, né? Mais tarde vai ter a cavalaria pulando aí, os boi pulando. E vamos lá. Então, subindo para fazer essa órbita bem bacana. Está ventando, viu, galera? Um ventinho aqui. Mas vamos lá. Olha aí, começar a fazer uma órbita. Eu não vou fazer 360 não, mas vou fazer 180 graus aqui, ó. Começar a virar. Quando eu ver o palco é porque eu já estou em 180 graus. Legal? Olha que bacana, né? A galera gosta, né? Faz a órbita, faz a órbita, que legal. Então está aí, ó. Fazendo a órbita aqui, parece que o disco está rodando, né? Muito interessante. Então, já vale o seu like. Você que não é inscrito aí, quer dar uma força para nós chegarmos aí aos nossos primeiros mil inscritos. Nos ajude aí. Compartilha esse vídeo. Pede para alguém se inscrever. Se inscreve aí. Você que está vendo aí pela primeira vez. Se inscreve aí. Olha que legal. Olha que imagem, galera. Aqui está toda a estrutura do rodeio. Do seu lado esquerdo. Está vendo esses espaços aí com esse chapéu de bruxas aí, ó. Isso aí tem um palco secundário para a galera fazer um som depois do show principal, né? Também tem muita praça de alimentação. É uma praça de alimentação. Tem brinquedos aí. A galera fica brincando. Muita coisa. Tem bastante coisa aí muito interessante dentro desse espaço aí. E aqui do lado, ali onde você está vendo aqui, do lado esquerdo. Vou ver se consigo pedir para pôr uma seta, né? Que eu estou mostrando aqui. De repente você não vê, né? Nossa, não tem a mesma visão que eu estou tendo aqui. Embora eu estou vendo pelo celular, tá? Você pode estar vendo. Está vendo até melhor ou não. Mas vamos lá. Aí, ó. Está essa seta aí, ó. É a entrada principal do rodeio. Então a galera entra por aí e tal. E daí já tem todo o acesso aí. Se ele quiser ir para comer, fazer um lanche, enfim. Beber seus refrigerantes. Aquilo que eles querem. Bem, deixa pra lá esse assunto. Vamos lá. Então eu vou agora, galera. Eu vou me aproximar mais. Eu vou dar uma adiantada. Aqui com o drone. Para mostrar para vocês. Eu quero mostrar lá dentro. Ali próximo onde já acontece o show. O show. Que estrutura, hein? Pudesse armar essa estrutura para outros eventos, né, galera? A cidade, né? Algo mais... O pessoal aí faz uma festa aí. Faz uma festa para a cidade. De graça, né? De graça é bom, né? Na faixa, né? Formar uma estrutura dessa. E lá dentro tinha tudo isso aí. Tem lanche para o pessoal comer. Mas enfim, né? Esse é assunto para depois. Então tá aí. Vamos se aproximando. Eu quero chegar ali, ó. Leva o nosso drone devagar. Você que não é inscrito. Quiser deixar o seu like aí. Quer se inscrever, aliás, né? Quiser se inscrever. Nos ajudar. É muito bom. Fico muito agradecido aí, viu? A ideia é o seguinte. Eu quero baixar o drone agora. Tô baixando. Se eu só ajeitar aqui ele. Vai ficar bem centralizado. Eu vou baixar esse drone. Mostrar para vocês aquela parte branca ali. Onde acontece, né? O rodeio em si, né? O pessoal pulando. Em cima dos cavalos. Em cima dos bois. E lá na frente é o palco onde tem o show. Então, a sua esquerda. Daqui agora, dá para mostrar já? Olha aí o palco ali, ó. Olha que bacana. Olha que imagem da hora, hein? O palco ali. Juntamente ali com a natureza. Tá longe, viu? Aquela natureza ali tá longe. Mas dá a impressão que tá perto, né? Mas tá longe. Aí tá uns 200, 300 metros ou mais. Bem mais. Bem mais. Uns 300 metros dali. Então, eu vou baixar mais o drone. Eu quero mostrar para vocês aqui. Isso. Deixa eu me aproximar mais um pouco, pessoal. E mostrar essa estrutura de som que tem esse rodeio. Devagarzinho. Baixando. Tem uma galera já ali mexendo em alguma coisa, né? Com certeza já são funcionários e tal. Ajeitando o palco. Vamos descer devagarzinho aqui. Bem devagar. Vamos lá. Pilotar drone, galera. É isso mesmo, viu? Existe concentração. Pronto. Olha aí, galera. Pronto. Olha que imagem agora. Agora você vai dar um like para nós aí. Você que não é inscrito, se inscreve, né? Olha o palco onde está. Olha isso. Que imagem interessante, galera. Ficou bonito, hein? Ficou bonito agora, hein? Eu vou baixar um pouco o gimbal agora. Quero mostrar onde a galera... O que acontece aqui nesse ponto. Vou até pedir na edição para uma setinha aqui. Vamos baixar aqui o gimbal. Olha aí, ó. Aquelas grades ali, ó. Onde estão essas setas aí, ó. Vamos imaginar as setas já, né? Olha aí, ó. É o que acontece aí, ó. É isso que acontece. Galera aí, onde está vendo esse lado aí que eu apontei? Acontece exatamente. Isso aí já é do rodeio, viu? Já é do rodeio. Aí essas grades são liberadas. Quando termina o rodeio em si e a galera sai correndo aí, ó. Está vendo? Vocês já são imagens que filmaram para mim e me deram para me colocar aqui nesse vídeo. Olha aí, ó. Olha a galera invadindo. Depois que é liberada, olha o palco ali do lado, ali apagada. Ali já está. Entendeu? É um negócio de louco. A galera sai correndo para pegar os melhores lugares aí, ó. Para o show. E aqui a sua esquerda aqui, onde eu estou indo agora, é a arquibancada, né? Aqui é a arquibancada, né? Onde o... Olha, tem até um cara esperando já o show? Acho que não, hein? Está muito cedo, é 11 horas da manhã. Acho que não. Está aí sentado vendo alguma coisa. Está vendo o drone, né? Está vendo o drone lá. E ali tem um pessoal ali, uns comprando ingressos, outros ajeitando, outros trabalhando. Vou dar uma... Agora sim, vou fazer um 360 aqui, ó. Olha lá o pessoal trabalhando ali e tal. Perto daquele carro branco ali. É a entrada, está vendo, ó. Tem aquele carro... É a entrada dos camarotes da região VIP. Opa, passou um negocinho bem rapidinho aqui. Vamos lá. E aqui eu vou mostrar para vocês onde é os camarotes, está vendo, ó. Essa parte aí, a parte VIP também, né? Onde aquela galera toda que vocês viram correndo aí, ó. Está vendo? Entra por ali, ó. E aqui essa galera tem a sua direita, tem acesso, tem uma visão privilegiada. Vou até me aproximar mais aqui. Tem uma visão privilegiada, galera. Tem uma visão privilegiada do show que ocorre, né? Como eu disse, né? Essa estrutura aí, meu, podia ser presenteada para a cidade em qualquer momento. De uma maneira gratuita, né? Para ficar livre para um evento, para um antievento. Tem vários eventos que podem ser feitos aí, né? Na cidade, enfim. Olha só a estrutura do palco. Que da hora. Tudo LED. Na direita que você está vendo é LED. Na esquerda é LED. Em cima do palco também tem LED. É uma estrutura milionária. Galera, eu entendo um pouquinho de som, de valores, né? Um som desse, um som desse, comprado, claro. Não alugado, porque isso aqui deve ser alugado. Mas um som desse para um cara montar financiamente, na parte financeira, melhor dizendo, me atrapalhei. Financeiramente é caro, galera. É para mais de um milhão de reais. Pode ter certeza disso. Para mais de um milhão. A estrutura que esse palco está tendo. Tem um rapaz olhando ali. Deve estar... Deve ser da produção do Quem Vai Cantar, que eu nem sei. Quem vai cantar, quem vai fazer o show hoje. Ele está olhando, hein? Olha, o que será que esse drone está bisbilhotando aqui, ó. Deixa eu ver ele ali, ó. Deixa ele para lá, né? Então, galera, é isso, ó. Olha a estrutura desse palco. Olha isso aí. Ali embaixo já tem umas treliças que vão levantar, onde coloca as luzes, né? Aí ele vai levantar, levantando a corrente, vai montando o palco, vai montando o som. E é isso aí, pessoal. Que estrutura para esse rodeio. Olha lá, o TVzão de LED lá. Olha lá, olha o LED lá. Gigante. Na esquerda e agora também na direita, que também tem, ó. Gigante. Meu Deus. E é isso aí, galera. Acho que eu vou subir o drone. A imagem... Olha lá, um cara se balançando lá na pontinha. Bom, vamos lá. Bom, é isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui do vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe. Que Deus continue te prosperando, te abençoando em todas as áreas. Deixe o seu like. Compartilhe. Mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreve em nosso canal. E isso é o rodeio aqui de Tapicerica da Serra. Dizem que é um dos maiores rodeios de São Paulo, do Brasil. Não sei. Mas é por aí. Está entre os melhores. Olha aí. Fecho com essa imagem aí do ginásio de esporte. Fica na paz. Fica com Deus. Tchau.